Fala pra mim, me diz a verdade Que o seu amor por mim acabou Tudo que a gente viveu, que saudade Tô sentindo a tua falta Meu amor Por favor, liga pra mim Não aguento esperar Porque o meu coração te chama Pra me amar Tudo que eu te falei foi bobagem Não aguento mais sofrer, você sabe Hoje o meu coração já mudou de opinião E só pergunta por você Por você Por você Que sabe cantar Fala pra mim, me diz a verdade Que o seu amor por mim Tudo que a gente viveu, que saudade Tô sentindo a tua falta Simpinha Panela Tudo que eu te falei foi bobagem Tudo que eu te falei foi bobagem Não aguento mais sofrer, você sabe Hoje o meu coração já mudou de opinião Que só pergunta por você E só pergunta por você Por você Tô sentindo a tua falta Tô sentindo a tua falta Tô sentindo a tua falta O meu amor Ele se leva e leva Pra um caminho, um lugar que ainda possa me ter Ele teve o meu coração, a minha louca paixão E o meu amor todo seu Ele sempre vai me levar Pra um caminho, um lugar que ainda possa me ter Ele teve o meu coração, a minha louca paixão E o meu amor todo seu Mas brincou, mas só eu não deu valor A minha paixão me negou Seu amor hoje por ele não sinto nada, não Mas brincou, mas só eu não deu valor A minha paixão me negou Seu amor hoje por ele não sinto nada, não Ele sempre vai me levar Pra um caminho, um lugar que ainda possa me ter Ele teve o meu coração, a minha louca paixão E o meu amor todo seu Ele sempre vai me levar Pra um caminho, um lugar que ainda possa me ter Ele teve o meu coração, a minha louca paixão E o meu amor todo seu Mas brincou, mas só eu não deu valor A minha paixão me negou A minha paixão me negou Seu amor hoje por ele não sinto nada, não Mas brincou, mas só eu não deu valor Mas brincou, mas só eu não deu valor A minha paixão me negou Seu amor hoje por ele não sinto nada, não Oh, baby Será que o palmo do nariz não pode enxergar? Eu tô aqui há tantas horas pra te faqueirar Te toca Oh, baby As vezes penso que você está de gozação Ou tá lutando banca só pra chamar a atenção Mas não quer chegar Oh, medo de um fora Enquanto isso fico aqui te paquerando Mas não demora que o tempo tá se esgotando Logo, logo eu vou embora e você fica aí Chupando o dedo com a cara de babaca A culpa é sua por ter sangue de barata Tô louca pra beijar Não vem me azarar Não vem porque não quer Tem medo de mulher Baby, me dá Oh, oh, oh Um beijo Um beijo de arrepiar Um beijo apaixonado Um beijo Amor, um beijo, vem me dar Um beijo Um beijo Um beijo de arrepiar Um beijo Um beijo Um beijo, vem me dar Um beijo de cereja coladinho Um beijo selvagem Me dá Me dá Me dá Me dá Só um beijinho gostosinho de arrepiar Me dá Me dá Me dá Me dá Beijo grudado demorado pra faltar o ar Me dá Me dá Me dá Me dá Só um beijinho gostosinho de arrepiar Me dá Me dá Me dá Me dá Beijo grudado demorado pra faltar o ar E quando isso eu fico aqui te paquerando Mas não demora que o tempo tá se esgotando Logo logo eu vou embora e você fica aí Chupando o dedo com a cara de babaca A culpa é sua, a porta é sangue de barata Tô louca pra beijar, não vem me azarar Não vem porque não quer, tem medo de mulher Vem, vem me dar Eu quero ouvir Um beijo, um beijo de arrepiar Beijo apaixonado, só o valor do seu olhar Um beijo, um beijo de cereja Um beijo, um beijo de arrepiar Beijo apaixonado, um beijo de arrepiar Um beijo, amor, um beijo vem me dar Deixo grudado, demorado pra faltar o amor Alô, mamão! Gente, você é maravilhoso Eu adorei Obrigada por esse prazer de mamãos Meu pai, mais uma vez, muito obrigada Beijo no coração dessa galera linda E até a próxima série que vai Tchau! 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 Obrigada, Mundo! Obrigada, Mundo!